Tá piscando, irmão? Se tá piscando já sabe tá gravando, já tamo nós aqui na correria das entregas Olha quem nós encontramos aqui, mano, o Leandro, cara, aí, mano, é nóis Leandro já acompanha o canal já há algum tempo, né, irmão? É Mano, só tem uma coisa pra te dizer, eu te agradeço muito por acompanhar o canal Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu falei, meu, vou fazer esse negócio aqui inspirado no tiozão Não tenho motão e tal, a única coisa que eu queria era ser reconhecido pelo meu trabalho E graças a Deus, olha o que tá acontecendo aqui na cidade Eu só tenho a te agradecer, mano, de coração mesmo, cara, beleza? É nóis, um salve lá pro Leandro e pro pessoal lá do Chaveiro Neto Que fica lá perto do Bretas, né? Hã? Passou um motão aqui agora, nós não escutamos, lá na Coronel do lado do Bretas É nóis, meu querido, muito obrigado Vai aí na mão, hein, mano Porque aqui em posse pra andar de moto é complicado Falou, show Valeu, obrigado É nóis, você tá piscando, já sabe que tá gravando, irmão Falou, irmão É, tiozão Viu só o Leandro aí, mano É, nós fazendo amizade pra todo lado, tiozão Olha pra frente Vai bater aí, tio Botou aqui, ele olhando pra trás, tiozão É nóis Então é isso aí, meu querido Faz tempo que ele acompanha o canal Ele deixou, já acompanhava o canal Quando ele deixou um comentário lá Foi bem depois Meu querido, muito obrigado aí por acompanhar o canal, cara Sem palavras, meu irmão Eu queria poder dar atenção maior aos irmãozinhos, né, meu Mas a gente na correria, né, meu A gente no trampo É complicado Eu queria reunir essa galera, né, meu E vai ser dia 25 de março Nós vamos fazer um encontro de inscritos De amigos E de moto filmadores na cidade de Poços de Caldas E vai participar também o Leloco Leloco 13 Que é lá de São João da Boa Vista Então é isso aí É nóis Olha o tiozinho que atravessou fora da faixa Tá famoso, irmão É nóis Na correria das entregas Tá piscando, irmão Peraí que eu vou ver Tá, tio Então você tá piscando, já sabe, irmão Tá gravando Tá piscando, irmão Peraí que eu vou ver Tá Então você tá piscando Já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Tiozão É Você que tá aí pela primeira vez Eu sou A Universal Não, tiozão Eu sou o Barberagem de Poços de Caldas É É um canal que registra a rotina de trânsito E das entregas De um motoboy Boto filmador É nóis, tiozão É, tio Onde nós tamo indo? É Quem adivinhar ganha um doce, tio É, tio, tamo indo pra São João da Boa Vista Vamos encontrar ali com o Leloco 13 Acho que ele veio passear aqui em Poços E aí Ele falou Ô, tiozão Vamos descer junto pra São João É mole Ele até rimou Vamos, tiozão Vamos descer junto pra São João É nóis Mais um que vai descer com a gente Pra São João Só que ele é de lá, né, meu Ele é Ele é motofilmador de lá Trocando ideia, tio Trocando ideia aí no farol Deixa limpar nóis Hoje eu tô atrasado Era pra descer quatro e meia Já é quatro e quarenta e sete Treze minutos Dezessete minutos de atraso É Ou você fica na tua faixa Ou na tua faixa, tio Não fica na faixa dos outros, não Só quem pode andar no meio é a moto É Ele tá nesse posto aqui, ó Mandou um zap pra mim Tá no posto perto do shopping Tô chegando, tiozão Espera eu aí Já liga a moto Esquenta os motores Que é nóis, tio O bagulho tá doido Eu tô com oitocentos mil vídeos Pra subir, mano Tá nesse posto aqui, ó Cadê, tiozão? Cadê tu? Tô vendo tudo, não Ah, tem uma moto lá Acho que é ele lá Cadê, tio? Olha ele aí, mano E aí, tio Como é que tá, meu irmão? Tá botado mesmo aí Chique, não? Como é que tá? Prazer é meu, irmão Bom, esse prazer é meu, irmão Chique mesmo? Eu dei uma atrasada aí, cara Me perdoa Prazer conhecer você, irmão Vou deixar a descrição no vídeo Do irmãozinho aí Meu, lê louco 13 É nóis Como foi que você Por que que você começou A filmar, mano? Ah, eu comprei uma Uma Rode Aí o cunhado Lheu vai de Santos Lá ele filma Ah Aí ele falou assim Ah, compra a perna Pra você lá Da hora Comecei a fazer, fazer Aí ele parou Quer lembra? Ele é policial Aham Legal, mano É isso aí, meu irmão Isso aí é o meu irmão Aí o lê louco 13 É nóis São João Vamos descer pra São João Agora, tiozão É, maluco É nóis Ele vai de 150 É nóis Vamos lá amanhã Pra ele acompanhar, tiozão Vamos, cara Olha o bote É, irmãozinho aí Bota o filmador De São João Da Boa Vista Gente boa pra caramba, irmão Apaixonado por moto Aí, tio Olha, segura esse caminhão Aí, tio Olha Vai vendo O bagulho ficou doido, tio Sai da frente, tio Carro rápido É na esquerda, Maurício Carro lateral É na direita, tiozão Segura spot E aí, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É mais perto por aqui ou direto? Ou por aqui? Qual que é o posto que tá mais barato aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Essa palavra aqui que Tiago escreveu, ela é muito bacana, que ela esclarece um ponto que às vezes eu vejo pessoas falando, colocando Deus em situações que não foi Ele que causou isso. Olha o que ele escreveu aqui no capítulo 1, versículo 16 e 17. Está escrito assim, Meus amados irmãos, não vos permitais serem enganados. Toda a boadade, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Tiago está falando aqui, tudo que é de bom, isso vem do Senhor. Em contrapartida, tudo que é ruim, não vem do Senhor. Quando eu disse que eu escuto algumas coisas, né? Deus, às vezes Ele é responsabilizado, ocupado por... Olha, tem um terremoto, aí teve o tsunami, aí tem as guerras, aí tem um assassinato, aí tem fome. Como é que Deus faz ou Deus permite? Ei, Deus não é responsável por isso. Isso é coisa boa? Não, isso não é coisa boa, não vem de Deus. Vem de onde então, pastor? Uai, meu irmão, você precisa entender que vem de um ser humano corrompido, que não nasceu de novo, um ser humano que às vezes tem uma religião aí, que acha certo fazer isso e fazer aquilo, que está agradando Deus, o Deus dele. Mas esse Deus, o Criador, o Deus, o Pai de Jesus, o Deus Pai, Ele só tem coisas boas para dar para os seus filhos. Então, a partir de hoje, separe na sua mente, coisa boa, glória a Deus, vem do Senhor. Coisa ruim, ou veio da minha alma, da minha carne que não nasceu de novo, da minha velha natureza, ou veio do diabo, ou veio desse mundo que é corrompido e perdido, mas de Deus não é. Pastor, é um terremoto, veio da onde? Uma terra, a terra, o planeta terra machucado, ferido. A Bíblia fala que a terra está enferma. Você pega aí essas geleiras derretendo, essa variação climática, veio da onde? Da destruição que o ser humano tem causado no planeta terra por causa de dinheiro, por causa de poder. Então, de Deus, meu amigo, tira Deus, tira Deus dessa parada errada aí. Coisas boas do Senhor, coisas que não são boas, não veio dele. Amém?